Sabe aquela dor com diagnósticos mais variados, como tendinite, artrose, hernia de disco, entre outras? E que essas queixas se mantêm mesmo após vários tratamentos, como também na maioria das vezes, os exames estão normais ou as alterações não justificam esse quadro de dor? Você pode estar sofrendo com a síndrome dolorosa miofascial. Eu sou o Dr. João Arthur, da clínica Dr. Rony Jimpai, Centro de Dor de São Paulo, e estou aqui para mais um vídeo do nosso novo canal. A síndrome dolorosa miofascial é uma das causas mais frequentes do motivo e perpetuação da dor em pacientes com distúrbios ortopédicos, neurológicos, até oncológicos, entre outros. Mesmo assim, pouco lembrada e com isso raramente diagnosticada como causa de dor. A síndrome dolorosa miofascial é uma disfunção a nível celular da musculatura estriada esquelética, que corresponde à boa parte do peso corporal, e são os músculos o primeiro alvo de sobrecargas nas atividades da vida diária. As mesmas que levam aos mais variados diagnósticos médicos de dor. Muitas vezes, os músculos são esquecidos como fonte principal e manutenção da dor. O quadro clássico que caracteriza essa condição de dor são os pontos gatilhos miofaciais, que são nódulos situados na banda de tensão, palpáveis ao exame e que causam a dor e reproduzem o quadro clínico. Por exemplo, ponto gatilho na coxa, que quando apertado, a sensação de dor é referida no joelho. Os fatores que desencadeiam os pontos gatilhos são a sobrecarga e a fadiga muscular, devido ao excesso de trabalho, processos inflamatórios nutricionais, metabólicos ou traumas locais. Com isso, é gerado um processo anormal de liberação de substâncias nocivas no músculo responsável pela formação e manutenção do quadro clínico da dor. Qual é o quadro clínico da dor miofacial? Como consequência, surge a dor constante em peso ou queimação, mal localizada, regional ou referida, a qual pode vir acompanhada de diminuição da amplitude de movimento articular, tensão muscular e fraqueza muscular. Como é feito o diagnóstico da dor miofacial? O diagnóstico é feito pela história e exame físico. Lembrando que a maioria das vezes, a síndrome dolorosa miofacial pode estar associada ao quadro de artrose, tendinopatia, hérnia, lesão óssea ou de cartilagem. A utilização da termografia, recurso médico que capta o calor emitido pelo corpo, facilita a localização precisa e outros pontos que podem fazer parte do quadro de dor. Qual o tratamento? O tratamento pode ser feito através de acupuntura, fisioterapia e inativação do ponto gatilho. Essa inativação dos pontos gatilhos pode ser feita através de várias técnicas, como massagem, rolo, digitopressão, ultrassom e infiltração com a técnica consagrada na fisiatria. O agulhamento seco, que usa agulha de acupuntura precisamente nos pontos fundamentais ao quadro clínico. O sucesso do tratamento, além da inativação do ponto gatilho, passa pela correção de fatores causais e de manutenção dos nódulos, como sedentarismo e descondicionamento físico, deficiências de vitaminas, minerais, hormônios, sono de má qualidade, assimetria corporal, tipo uma perna mais curta que outra, posturas inadequadas e outros. Caso contrário, os pontos gatilhos voltam a ser ativos e doloridos. Dor tem tratamento. O diagnóstico é essencial. O vídeo de hoje encerra por aqui. Fique atento a novos conteúdos no canal, compartilhe com seus amigos e familiares e dê sugestões de outros temas. Até a próxima!